RADING SONG DIABO E lá vamos nós Meus queridos Sejam todos muito bem vindos a mais um vlog aqui no canal Pois é, vamos falar aqui da limpa que tá acontecendo na CW Sete séries canceladas de uma vez só agora Depois aí de Bad Woman, nossa série maravilhosa, só que não E Legends of Tomorrow, que ainda durou acho que sete temporadas Mano, depois dessas séries terem sido canceladas Chegou a vez de mais sete séries, foi o que eu vi aqui Principalmente esta napa dessa série da Naomi Que meu Deus Meu Deus, conseguiu ser pior Em uma temporada conseguiu ser pior que a série da Bad Woman, cara E tá aí como tá no Balder into Comics Com classificação, não porque traduzi errado, né Google Ô Google, caramba hein, bicho Com audiência e uma queda catastrófica Naomi de Ava do Vernei Foi retirada após uma temporada Uma temporada Ai meu Deus do céu, mas Bong, então isso Isso aí é bom, então Ah, Discovery Que comprou a Warner E o cara, o novo chefão aí Tá dando uma limpa Então, isso aí é bom Isso aí é bong Calma, muita calma nessa hora Gente, é por isso que no título do vídeo tem um mais aí Né Muita calma nessa hora, tá Você já entendeu o porquê Neste vlog aqui E no próximo vlog Esse pai vai dar pra postar hoje aqui, tá Mas antes gente, eu quero convidá-los A se inscreverem no canal Clicarem no blam blam das notificações Porque aqui são vídeos E lives todos os dias E se você quiser ser notificado na hora E ainda bater um papo lá Comigo, com a galera Sobre retro games Sobre games Sobre cultura pop japonesa Anime, mangá Sobre Mugen Kemen Servidor do Discord, gente Servidor do Discord Ó Que tá sensacional, bicho É o primeiro link na descrição Tá E também aí Até a Trovo, gente Bora pra Trovo Tá sensacional Inclusive Às 5h45 E Às 6h Até 18h no máximo Ou 17h45 Vai ter a live exclusiva de hoje Na Trovo, viu É, bicho Segundo link na descrição Na Trovo, tá E tá fixado No chat Aí na estreia Inclusive Galera que tá na estreia Aí no chat Sejam bem-vindos Link aí Da Trovo Tá fixado aí, viu Porque Já já Vai ter live exclusiva Lá na Trovo E se você aí É Quer dar uma força Pra esse projeto Continuar aqui Firme E forte Que eu conto Com o apoio Com a ajuda De vocês aqui Chave Pix Do canal Aí na tela, tá E também aí Tem o botão Seja Membro Se você quiser Tornar Membro Desse canal Quiser ter acesso A enquetes exclusivas Aos emojis do canal A uma sessão exclusiva No servidor do Discord Torne-se membro Meu querido Ou torne-se inscrito Lá na Trovo Né Pode ser Você pode seguir lá Ou tornar-se inscrito Pra dar uma força lá Como já está fazendo O Grigio O Grigio Que é inscrito lá É isso aí Aí tem também As campanhas No Padrim Se quiser Tornar-se padrinho Ou madrinha Desse canal Padrinho Como Wesley O Vitor O Mapaladino São os padrinhos Desse canal E também tem A campanha No apoio coletivo Os links Das campanhas Na descrição Ok Ah Então vamos falar Principalmente Aqui de Naomi Ah Meu Deus Se vocês não assistiram Essa merda Nem assistam Nem assistam Porque Olha Já não basta Que estão forçando A barra Pra cima Da Naomi Porra O HQ Começou até legal Cara Da DC Mas aí Veio A forçada De barra Agora Estou falando Que a Naomi É mais poderosa Que o Superman É What the fuck Cara Como assim Velho Como assim Mano Aí né Essa Meu Deus Cara A cada episódio Só piorava Isso aqui Só piorava Essa série Mano Na moral Como aqui Na notícia Do About Into Comics O novo relatório Afirma Que Naomi Né A série Que Tinha sido Feita Tava sendo Dirigida Pela Ava DuVernay E estrelada Por Casey Walfall Tava interpretando A Naomi A série Foi cancelada Né Pela CW Depois de Completar Sua Primeira Temporada Depois que Viu As suas Classificações Despencarem Continuamente Né A audiência A audiência Era só Ladeira Abaixo A audiência Aí É Pois é Bicho Depois Assim Acordaram Foi o caso Do Beto Oma Né Que depois Que era só Ladeira Abaixo Ladeira Abaixo Ladeira Abaixo Também Aí Foram e cancelaram Enfim Né Depois de um século Cancelaram Como eu disse Antes No vídeo Que eu falei Sobre o cancelamento Da série Da Batwoman Do Legends Of Tomorrow Tá aí em cima No card O vlog Que eu falei Eu acho Que não foi Apenas Por conta Da audiência E eu acho Que não é A questão De que A CW Né A galera Lá Da One Agora Quer fazer A Limpa E não Não sei O que Não 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 Acho que Não é Essa A principal Questão Do porque Essas séries Foram canceladas Tá De acordo Com o Deadline O drama De super-heróis De Ava Duvernay E Naomi Não voltará Mais para Uma segunda Temporada Na CW Esse relatório Vem apenas Dois dias Após o final Da primeira Temporada Do programa Dois dias Depois Sim Dois dias Depois Anunciaram O cancelamento Da série Meu Pai do céu Um episódio Que postou Uma das piores Audiências Da história Da CW Conseguiu Superar A Batwoman De audiência Ridícula De audiência Pífia Para a CW Record Sensacional Que record Sensacional Rapaz Puta Que pariu Mas não foi apenas Naomi não Tá E também Tem aqui A notícia No vício Que Naomi É cancelada Pela CW Network Mas não foi A pena Não foi apenas Não foi apenas Naomi não Aqui também Na Rolling Stone É Dynasty Dinastia Charmed Que tinha voltado Sim Eles fizeram Um revival De Charmed Naomi E mais séries São canceladas Pela CW E aqui E aqui na Rolling Stone A gente tá dizendo Que foi 6 Mas não foi 7 E teve mais uma Depois dessa matéria Anunciaram que Mais uma série Da CW Tinha sido cancelada Hã A emissora CW Cancelou 6 séries Na sua programação Entre os títulos Que não terão continuidade Estão Naomi E 4400 Ambas Que acabaram Na primeira temporada Sim 4400 Também É que eu vi Os dois primeiros episódios Uma merda Uma merda As outras produções Canceladas são Dinastia Ou Dynasty Que já tava Na quinta temporada E até As duas primeiras Temporadas Tavam legais Até viu Do Dynasty Roswell New Mexico Tava na quarta temporada In The Dark Olha só Até In The Dark Foi cancelada E o revival De Charmed Né Meu Meu Deus do céu Cara Mas apesar dos cancelamentos A emissora Renovou Outras produções Pra esse ano Como foi o caso Da série do Flash Sim A série do Flash Foi renovada Essa série Que pra mim Já é pra acabar Já A série do Flash Pra mim Já acabou Lá pra Entre a terceira E a quarta temporada Que depois Meu Deus do céu Meu Deus Como o negócio Ficou ruim Como essa série Do Flash Ficou ruim Depois Meu pai amado Tá aí The Flash The Flash Riverdale Tiga No Kung Fu Vai pra sua terceira temporada Nancy Drill E All American Por isso que eu falei Muita calma nessa hora Porque pô Flash Meu Deus do céu Acaba Essa série Acaba Já tá uma bosta Chega No amor No amor de Deus É brincadeira Cara Meu E aqui Aqui na Entertainment Aqui agora Tá dizendo Foi sete Porque teve mais uma Que foi cancelada Tá Que foi Foi Legacies Ou Legados Que inclusive É um spin-off De Vampire Diaries E mais um spin-off De Vampire Diaries Cês lembram De Vampire Diaries Né Quem se lembra De Vampire Diaries Série que era da hora Até Viu Série é cancelada Após quatro temporadas Pela CW Vamos aqui Vamos aqui Pra matéria A emissora CW Anunciou No dia 12 E sim Tava tudo ali Tudo no dia 11 Dia 12 Tava tudo anunciando ali Os cancelamentos É Tinha anunciado Alguns cancelamentos De suas produções De forma Repentina Incluindo séries Como Naomi Dynasties E o spin-off De The Originals E Vampire Diaries Legacies Também é um spin-off De Originals Tá Além de ser um spin-off De Vampire Diaries O Legacies A série foi cancelada Após quatro temporadas Nas quais Pudemos acompanhar A trajetória Da filha Do famoso Híbrido Klaus A Hope E outros adolescentes Sobrenaturais Na escola de magia De Mystic Falls E olha Legacies Primeira temporada Foi boa Primeira temporada Foi legal A segunda Ok Mas depois Acabou Na terceira temporada Nada Mas olha Eu preferia Eu preferia Que essa série Até continuasse Do que a série Do Flash Viu Essa e Dynasties Também Mas Né Estão fazendo a limpa Está tendo a limpa Aí na CW Mas Muita Calma Gente Porque Ah O cara lá Da Discovery Ah Ele vai melhorar Tudo Na Warner Na CW Na DC Não sei o que Hum Hum Para quem não manja A Discovery Faz parte De que? Da Disney É Discovery Faz parte Do conglomerado Da Disney Viu? Ah Meu Deus do céu E sem contar Sem contar Que a DC Comics Continua nessa Noia De força Barra De colocar Agendinha Política Goela Abaixo Até Insinuando Insinuando Eu vou falar Até rapidinho Aqui Do negócio Do Batman De ele ser Bissexual Tipo Por causa De um De um quadro Ali Uma HQ Receita Do Batman Né Vocês podem Até pesquisar Em que O Bruce Wayne Tá lá Com um outro Cara As dois Estão lá Se encarando De uma forma Um tanto Quanto Sugestiva Eu diria Só os Fez Verem Nesse quadro Aí Tá De forma Bem Sugestiva Aí chega Lá Uma guri E fala Olha Senhores Eu espero Que eu não Esteja Interrompendo Alguma Coisa E é Lógico Que o Cara Que fez Essa HQ Fez Isso De propósito Fez Isso Pra Tentar Irritar Os Fãs Digo Os Verdadeiros Fãs De Batman Mas quer Saber Tá Que Um Foda-se Tá Que Um Foda-se Se o Cara Fez Isso De propósito Pra Tentar Irritar Os Fãs Ele Só Perdeu O Tempo Dele Ele Só Perdeu Tempo Aí o Porquê Cara É o Porquê Que As HQs Estão Aí Com Números Ridículos E Mangá Tá Destroçando E Também As HQs Independentes Também Estão Destroçando Marvel E DC As As Produtoras Editoras Independentes Estão Fazendo Trabalhos Excepcionais Quadrinhos Excepcionais E Bicho Até Com Batman Batman Que Ainda Ainda Tá Indo Ali Tá Tendo As Vendas Ainda Pá Agora Já Querem Mexer Com O Batman É Insinuação É Óbvio Que Estão Fazendo De Propósito Isso Aí É Óbvio Eles vão Acabar Só Se Ferrando Ainda Mais Mas Não Né A DC Comics Quem Quem Tá Lá Um Bando De Um Bando De Patéticos Um Bando De Snowflakes Do Cacete E o Cabeça Da DC Comics Porra Porra Um Baito Do Artista Que É O Jim Lee Mas Que Virou Um Completo Do Covardão Do Snowflake Do Caramba Né Jim Lee Porra É Brincadeira Né Cara Virou Completo Snowflake Babacão Vé Então Não Dieta Cara Não Vai Não Vai Mudar Nada Não Vai Pode Estar Tendo Um monte De Série Que Sendo Cancelada Da CW Mas Não Vai Mudar Não Vai Também Porque Vamos Ter Aquela Série Do Constantine Um Reboot De Constantine Produzido Pelo JJ Abrams O Destruidor De Franquias Né JJ Abrams Que Inclusive Já Vão Cagar Já Vão Estragar Com Constantine Quem Não Viu Meu Víde Sobre Isso Vejo Aí Ó Eu Falei Também Sobre Isso Mais Uma Mais Uma Franquia Que o JJ Abrams Já Quer Estragar Ah Medus E Também Por Uma Outra Coisa Aqui Que Eu Vou Falar No Próximo Vlog Tá Depois Da Live Exclusiva Da Trova Vai Rolar Mais Um Vlog Ainda Hoje Se Der Tomara Que Dê Tudo Certo Aqui Daí mais um motivo do porquê que Que a CW vai continuar uma merda Cara Que a Warner vai continuar nessa naia Nessa naba toda Aqui Aqui Matéria da olhar digital CW da sinal verde e série De Gotham Knights É confirmada É Gotham Knights Ah Mas Peraí Do Do jogo Lá Que vai sair Não Essa série Não vai ter Nada a ver Com o jogo Aliás Jogo que Nem me empolgou Ainda mais pelas informações Que eu vou falar com vocês Aqui Nesse próximo vlog Também Porque sim Eu vou falar Sobre isso aqui Sobre Essa série Do Gotham Knights Que meu Deus Já tá fadada ao flop Pelas informações Que já saíram Vocês vão ver Quanta coisa ridícula Que vai rolar Nessa série E também Sobre as informações Do jogo Do Gotham Knights E olha Bichos Me fizeram ainda mais Ver que esse jogo Do Gotham Knights Também Vai ser um flop Mas vai ser um flop Tremendo Tremendo Esse jogo Mas por hora É isso gente Muito obrigado A todos Pela presença Pelo carinho Muito obrigado A galera Que interagiu No chat Na estreia Muito obrigado Aos membros E padrinhos Insanos Deste canal Muito obrigado Vocês São fodas Forte abraço Um beijo Fiquem com Deus Se cuidem E até mais tarde Lá na Trovo Com a live exclusiva E aqui no Youtube Com mais um vlog Fui A Transcrição e Legendas Pedro Negri